bom pessoal estou com mais uma novidade aqui no canal né sobre esse produto aqui ele é um produto fosfo fosfatizante e galvanoplastia sei lá coisa assim a gente vê aqui pera aí é isso mesmo galvanoplastia tá escrito aqui é o tal do remo remox da mesma da tf7 que tira ferrugem e essa aqui é ele é para eliminar ferrugem outro o tf7 ele ele dá ferrugem ele faz tinta então ele vira uma pintura e esse aqui não que elimina a ferrugem aqui que eu coloquei aqui num sprayzinho aqui né acaba até economizando o produto então você eu apliquei aqui agora tô aguardando e depois de eu passar aqui o o produto aplicar né eu vou ter que passar thinner thinner ou algum produto nem ferrugem todo nem ferrugem então vamos lá né ver se esse produto é bom ele serve como um galvanizante né ele atua para tirar ferrugem vamos ver se essa peça vai ficar nova ou não um pincel aqui porque é uma química química muito forte aí você pode aplicar na sua peça aí tá feia né e vamos ver né se vai funcionar bom da tf7 os produtos são bons né pelo menos da tf7 aquele aquele aqui da tinta da ferrugem vira tinta é muito bom eu conheço o produto até tem um aqui né agora esse aqui não conhecia esse aqui tira ferrugem e não e de ferrugem não vira tinta ele tira ferrugem vamos ver né vamos ver se funciona não posso falar nada dele ainda sem conhecer vamos ver se fica nova essa peça aí vou passar mais algumas outras aqui a gente já volta daí também com mais novidades tem que passar óleo aqui senão isso aqui vira uma ferrugem total óleo ou thinner né vamos lá que tudo ao vivo né nada de esconder até aqui tá bonito né até aqui tá bonito remox vamos lá do produto agora vou passar um óleo né vai virar uma ferrugem total isso aqui ele elimina a ferrugem mas ao mesmo tempo ferrugem todo né é muito muito complicado esse produto aí se você não souber usar em vez de tirar a ferrugem ele ferrugem todo então é isso aí ó peça aqui zerada ó ó óleo não deixa ele ferrujar de novo pode passar até um tiner aí de repente um spray com tiner tá aí tá aí olha só olha só qualidade da peça agora vamos passar outro lado olha só como que está isso aqui ó isso aqui tudo é ferrugem ó vamos passar aqui o o remédinho nele né é só usar um spray vamos aguardar um cheiro muito forte caramba deixa ele agir um pouco que tá preto ó deixa ele agir a gente já volta aí beleza na pausa aqui então beleza pessoal já voltamos aí ó ó ó ó ó ó Obrigado.